Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o fogos de bob que eu fiz e deu no youtube 9 milhões de visualização O que é que eu vou usar aqui pra fazer esse fogos, certo? Eu estou usando uma tela, essa tela fininha, ela tem 50 centímetros por um metro, certo? Então, eu estico ela aqui, certo? E eu pego a palha de aço, eu uso a palha de aço pra fazer o fogos Então, o que é que acontece? O vídeo que eu fiz, que deu 9 milhões de visualização aqui no youtube, certo? Eu fiz só com um pacote de palha de aço Agora, eu vou estar usando três, pra gente ver como é que vai ficar Cada pacote de palha de aço, tá custando 2,50 na minha região aqui, riachão do jacuí, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou esticando, certo? Desse jeito aqui Aí, eu vou botar a primeira, certo? Vou botar a segunda e vou botar a terceira, certo? O outro que eu fiz, eu fiz só com duas partes dessas Agora, eu estou fazendo com três, certo? Então, aqui tem três pacotes de palha de aço Então, as outras aqui já estão todas esticadas Então, agora, eu vou só colocando aqui Então, agora, eu vou botar a terceira, certo? Então, agora, eu vou botar a terceira, né? Eu preciso zerretor aqui Aí, eu vou botar a terceira, né? Eu quero botar a terceira Tem até os demontiza, tá? Quem vaiaka? Da esquerda? Tá bom! Ele vai fazer um aqui Deijo! Deijo, ó! Deijo, ó! Deijo que eu tô мик Bom, mas é um aqui Toga a ter depois. Então galera, aqui está tendo 3 pacotes de palha de aço O primeiro vídeo que deu 9 milhões de visualização Eu fiz só com um pacote Então aqui está tendo um custo de R$7,50 nesse fogo aqui Então vamos esperar aí escurecer para a gente estar soltando aí quando acender a fogueira Aqui é para soltar a noite e que dá um visual melhor Então vamos lá, aguarda aí até de noite para nós fazer o teste como vai ficar Obrigado